Qual a jornada de trabalho dos profissionais de portaria? Existem duas jornadas de trabalho mais conhecidas que se aplicam aos porteiros. Aquelas com limite de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. E também é bastante conhecida a jornada 12 por 36. Estas duas jornadas estão previstas na lei. Tanto uma modalidade quanto a outra pode ser aplicada aos profissionais de portaria. E elas vão ter algumas diferenças pequenas, algumas peculiaridades entre elas que a gente vai falar sobre isso. Tem aquela jornada das 6 horas diárias, 36 semanais como limite. Essa jornada não é uma jornada de direito, não é uma jornada que a lei fala que os porteiros devem ter. Mas ela é uma jornada mais favorável. Então, se o empregador achar por bem contratar para 6 horas diárias e 36 semanais, não tem nenhum impeditivo. Mas o que é direito do trabalhador é o limite das 8 horas diárias e 44 semanais, ou então a modalidade 12 por 36. 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Nessas duas jornadas, que são as jornadas de direito do trabalhador de portaria, ele vai ter direito a uma hora de intervalo entre a jornada. É aquela uma hora para almoço ou uma hora para janta, tanto na jornada de 8 horas, quanto na jornada de 12 por 36. Nas duas, ele precisa ter resguardado esse direito de uma hora de intervalo entre a jornada. Este intervalo, ele não precisa ser necessariamente anotado no cartão de ponto do empregado. Ele pode ter uma pré-anotação, dizendo, olha, de tal hora a tal hora, né, das 12 às 13 horas, das 13 às 14 horas. Está previsto aqui que é o horário do intervalo entre a jornada. No caso da jornada de 8 horas, o intervalo não faz parte da jornada. O que significa o seguinte, que são 8 horas efetivamente trabalhadas, mais uma hora do intervalo. Já no caso da jornada de 12 horas, o intervalo está dentro dessas 12 horas. Então, serão 11 horas efetivamente trabalhadas, porque uma hora dessas 12 é do intervalo. Pode ser feito um acordo para redução desse intervalo, mas ele tem que ser por escrito e o tempo que foi reduzido tem que ser indenizado. A escala de 12 por 36 é uma modalidade excepcional. Ela é permitida na lei, mas de maneira excepcional. A regra é o limite de 8 horas diárias 44 por semana. Então, para que haja a escala de 12 por 36, obrigatoriamente tem que haver um acordo entre o empregado e o empregador por escrito. Quanto à hora noturna, é muito comum os profissionais de portaria trabalharem à noite no período noturno. E a lei considera que o trabalho efetuado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte é trabalho noturno. Então, entre as 10 da noite, as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte é trabalho noturno. Para aqueles profissionais que estão trabalhando com aquele limite de jornada de 8 horas por dia e 44 semanais, este horário noturno é contado de uma maneira um pouco diferente. A hora noturna, para a lei, ela não tem 60 minutos. Ela tem um pouquinho menos do que 60 minutos. E aí, aquele profissional que em teoria ficaria 8 horas trabalhando em jornada noturna, ele vai acabar trabalhando 7 horas em jornada noturna por conta dessa contagem diferente. Então, ele tem direito a uma redução da hora noturna. E além dessa redução, é pago um adicional pelo trabalho noturno que é de 20% sobre o valor da hora trabalhada. Para aqueles profissionais que trabalham com a modalidade de jornada 12 por 36, não existe a redução da hora noturna. Então, as 12 horas elas vão ser efetivamente trabalhadas, claro, resguardado ali, intervalo intra-jornada. Mas as 12 horas vão ser efetivamente trabalhadas, não vai ter essa contagem a menor que tem para o pessoal de 8 horas. Mas, o pagamento do adicional noturno ainda é devido. Então, estas horas trabalhadas mesmo na jornada 12 por 36, elas devem ser remuneradas com 20%. Ah, mas a minha jornada não termina às 5 da manhã. A minha jornada termina às 6 ou a minha jornada termina às 7. O que eu faço com estas horas trabalhadas depois das 5 horas? Estas horas também devem ser remuneradas com um adicional noturno. Porque elas estão na sequência das horas trabalhadas no período da noite. Então, é tão cansativo quanto ter passado a noite trabalhando. Então, elas também recebem a remuneração de 20% da jornada noturna.